O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Foi um governo muito contraditório, mas que manteve uma política externa independente. E isso é que levou o João Goulart a ser deposto. Havia uma grande preocupação dos Estados Unidos, que o Brasil não poderia ir para a esquerda. É hora para a foresight, porque o Brasil está grudando e rumbando com a explosão potencial. Ele foi para o confronto com o império. Há documentação que há um plano para matar e gerar um terrorismo ao Estado através da morte dos principais líderes. Ele recebeu um telefonema, alguém dizia, você será o próximo. Então o João Goulart estava marcado para morrer. Juscelino morre em agosto, Jango morre em dezembro, Lacerda morre em março, né? Então no espaço de nove meses foram mortos aqueles que poderiam liderar novamente uma resistência civil. Essa coisa estranha, que lá morreu e não fizeram um exame para definir a causa mortes, autópsia. É um presidente do Brasil que morre no exílio de morte altamente suspeita. Invariablemente, a história nos demuestra que quando se perde a memória e se oculta a verdade, os povos vuelvem a repetir as tragédias de seu passado. Aqueles que pensam que derrotaram Jango, nós estamos debatendo Jango até hoje. Quem é que quer o segredo? Que é o que não se pode saber? Jango até hoje.